E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Johnny Clayton, estamos aqui em Salto, estamos aqui depois da ponte, né, voltando aqui ó, a ponte ali, né, e aqui estamos num caminho que o pessoal gosta de fazer aqui, né, passeio ecológico, você tem um caminho todo feito de establado aqui, né, de madeiras, e beirando o rio, né, infelizmente não é, é o Tietê, mas não é aquele rio que em outra hora era, né, limpo, né, mas ainda é, não deixa de ser um rio, né, que ainda, cujas forças ainda tenta sobreviver, né, em meio a gente, né, porque nós falamos nós, porque nós mesmos sujamos esse rio, aqui nós temos aqui ó, aqui parece que é o que? Aqui é... Tinha, né, já arrancaram, acho que já destruíram já o orquídea baunilha, ela, deixa eu ver, ela tá aqui ó, ela tá lá pra cima, aqui tá um pedaço que foi cortada dela, né, que infelizmente o homem não pode ver, né, nada e destrói, mais orquídea baunilha, que se tira os favos, né, pra poder, fava, né, pra poder fazer... A essência de baunilha, né, pela, pela, pela orquídea, né, então aqui tá, ela subindo ali, tentando sobreviver também, né, se percebe que tem, tem um pedacinho do, 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 do tronquinho aqui dela aqui ó, bem aqui ó, opa, bem aqui subindo, ó, e... Uma orquídea baunilha, quer dizer, aqui deve ter mais orquídeas, né, aqui, outra vez que nós íamos aqui, nós encontramos é... Tatu? Nós encontramos tatu, ó, uma orquídea ali também perdidinha ali ó, sobrevivendo ali, é sobrevivendo porque o pessoal, eles entram aqui, né, não pode ver, que eles, é... Puxa, arranca, né, aqui foi arrancada, infelizmente, a orquídea aqui do, da árvore, mas é um belo passeio, aí uma bela mata, ó, não pra passear, né, porque aqui tá, aqui é a, a vida, né, aqui tem tatu, tem, tem macaco aqui, né, tem vários animais aqui, né, da fauna, então aqui embaixo não é muito pior pra você ficar andando, mas tem todo esse caminho aqui ó, Vale a pena vir aqui em Salto, conhecer a, uma parte, né, do Rio Tietê, a cachoeira ali, né, infelizmente não temos mais a, vai demorar um pouco pra se fazer a, a praça do, dos namorados ali, mas tem esse caminho aqui pra você poder tá fazendo, ó, e toda essa volta aqui ó, e aqui você vai, ó, você vai entrando aqui, e você vai subindo, e você sobe até no conservatório lá em cima, mas aí ó, fica a dica, ó, Quer tá aí por São Paulo, quer dar um rolê, quer fazer, conhecer um pouco de, da instância turística de salto, né, aí ó, caminho agradável, gostoso, Aqui já viemos um dia de calorzão, bravo mesmo, ó lá, nós viemos ali de baixo, naquele caminho, né, estamos subindo agora aqui, vai embora, esse caminho aqui, ele vai ter lá em cima, lá perto do, do, Do observatório, né, mas olha que, que maravilha, só o barulhão do rio, de fundo, muita aranha ali embaixo, muita teia de aranha, E esse caminho bonito, lindo aqui, ó, pra você, tirar pra você passear, pra você caminhar, pra você, respirar um pouquinho de ar, ar puro, Embora o ar que tem aqui, ó, aqui ó, aqui ó, que eu acabei de falar, ó, Tatu galinha, Esse tatu que nós vimos aqui, mansinho, mansinho, Olha aqui, bacana, é, 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 é desse tatu que eu tô falando, que, 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 que a gente, que a gente viu ali em cima ali, Entendeu? Então aqui compensa, né, se dá uma passeadinha, Ver alguns bichos aqui, que, se tiver sorte de ver algum bicho aqui, solto aqui, você vê, né, Aqui, ó, é a base, Daquele, O translado, né, de um lado pro outro, da, do, Da usina, né, Ó, aqui tá, explicando, Esta, é a ruína, base da existente, Existente ilha do antigo teleférico do Brasital, Que ligava as fábricas de tecido, a margem direita do rio, E de papel, da margem esquerda, Surgidas no século, Quando passaram a acontecer a única proprietária do teleférico, Que foi construído para transporte de materiais de pessoas, Então aqui passava materiais, pessoas transitavam daqui pra lá, né, Então aqui era o pontapé inicial, pra você poder, Atravessar o rio, Aqui já não tá mais aquela base, né, grandona, que tem do outro lado de lá, Mas tem a, a basezinha aqui de, de tijolo, concreto, né, Que demarca o, onde era a travessia, Do, Do, Do periférico, né, Que, Atravessava de um lado pro outro rio, Mas aqui continua, E vambora, Vambora na, Na caminhada, A lugar que vale a pena, Beleza? Valeu galera, Até a próxima!